De lado, assim, e aí a pessoa falando, ela olha, ela fala, gente, passou alguém aqui? Projeto, mas se Deus quiser, eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Júlio! Aí depois de um tempo, quem vai no programa dela e confirma a Socorrolete. Quem é Socorrolete fala, quem passou perto de você foi o João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Lembra de um filme com uma suposta aparição de um menino atrás de uma cortina? É de três solteirões e um bebê. Que isso? É de três solteirões e um bebê. Era uma cena do filme Três Solteirões e um Bebê. Essa aparição é incrível. Um ator, o bebê e uma senhora nessa cena, eles estão numa sala. Eles passam numa cena da sala e dá pra ver nitidamente uma criança atrás da cortina. Só que o Hollywood desmentiu. Falou que na verdade era tipo um totem de um outro filme que foi esquecido atrás da cortina. Só que a galera não acreditou.